Música Meus olhos não cabem nos seus quando as fronteiras interrogam a nossa humanidade. Você já percebeu que as fronteiras interrogam a nossa humanidade? É como estar diante de uma paisagem enigmática e desejar saber como ela é. Qual a fronteira que interroga a sua humanidade? O limite que interroga a minha humanidade é quem sou eu? Sou um menino que sonha em ser menina e acorda num corpo de menina e vive-o entre dois. Ser o que representa ser ou ser o que sente ser? Mais que interrogada, minha humanidade foi afirmada pelas mulheres da minha família. Sim, você é uma menina. Por isso, você não pode jogar bola. Você não pode sentar de pernas abertas. Você não pode acarinhar o buço. Você não pode. Não pode. Meus olhos não cabiam nas pessoas que me cercavam. E os olhares dirigidos a mim sempre foram de repreensão e vigia. Eu pensava, deve haver uma forma de eu controlar meu comportamento para evitar esse sentimento de estranhamento. Quanto mais eu me esforçava para ser amado e aceito, mais invisível eu me tornava. Meus olhos não cabiam naquelas pessoas e eu também não cabia em mim. Mas parece-me que meu pai me via. De tempos em tempos, ele me possibilitava ser quem eu sou. A senha era, essa aí é minha moleque. E eu saia a mulecar pela vida. Coisa bem boa. Quando eu paro para lembrar disso, é incrível, eu ainda posso sentir o sentimento daquele momento. Plenitude. Mas eram só momentos. Logo depois eu voltava ao decifra-me ou devorte. Com a chegada da adolescência, a minha humanidade se tornou terra de ninguém. E a voz que ecoava na fronteira ainda era. Quem eu sou? Quem sou eu? Por que eu não me sinto bem? Por que eu não sinto representar o que represento? Que agonia, que torpor. A voz na trincheira insistia. Você é uma menina. Eu não me sentia assim. Eu sabia o que eu não era. Eu só sabia. Mas eu não tinha força para buscar ser quem eu sou. E na dúvida, abstenha-se. A linha entre abster-se e desejar viver é muito tênue. Nos interroga, nos convida a fazer a travessia. Sim, é isso mesmo que talvez vocês estejam cogitando. Tipo, ame este corpo de menina ou deixe-o? Ok? O que será que tem do outro lado? Será que lá eu poderia ser o menino que sou? Vai saber. Na dúvida, eu resolvi ficar na trincheira. Paralelo a essa ideação comum a pessoas humanas como eu, tenho preconceito. Que é esse barqueiro que conduz homossexuais, transexuais, transgêneros a fazer esse tipo de travessia. Pesquisas feitas por uma ONG chamada Grupo Dignidade apontam que a chance de uma pessoa que se declara homossexual, transexual, transgênero, fazer e cometer suicídio, ou seja, fazer esse tipo de travessia, é cinco vezes maior do que de uma pessoa heterossexual. O Brasil, por exemplo, é o país mais transfóbico do mundo. 50% do total de casos de transfobia letal ocorrem no Brasil. Em meio a esse cenário, nada acolhedor, eu segui minha caminhada, travestido e invisível. Chegando na fase adulta, adulterado, travestido de mulher, travestido de Nara, tornei-me professor universitário em uma das melhores universidades privadas deste país. Foi no ambiente acadêmico que eu tive a oportunidade de espiar a vida para fora da trincheira. O que vi? Outros seres humanos iguais a mim. E agora, o que eu faço? O que eu, professor formador de formadores, faço? Como eu posso amenizar essa espécie de humanofobia? Você sabe o que é humanofobia? É um sentimento de repulsa a tudo que é humano. Vivemos um período em que tudo que é humano é estranho ao humano. Estamos preocupados em formar homens e mulheres, não pessoas humanas. O que é a pessoa humana? A pessoa humana é aguerrida e amável. É forte e frágil. É vulnerável e corajosa. Tudo isso ao mesmo tempo agora. Porque todas as contrariedades são complementares. O espaço acadêmico me possibilitou eu me despir da Nara. À medida que as pessoas reconheciam o meu trabalho e reconheciam profissionalmente a qualidade dele, eu ia ficando mais relaxado. Ia me despindo da Nara. Parei de usar brincos, anéis, aqueles malditos escarpãs. E o Lui, pouco a pouco, foi aparecendo. Pouco a pouco, também, eu fui mostrando aos alunos que o Lui era um professor tão competente quanto a Nara. E que, da mesma forma que a Nara, também acreditava nas contrariedades como diferenças complementares capazes de constituir um mundo realmente mais humano. Eu sabia que era hora de fazer a travessia. Eu precisava não só me despir totalmente da Nara, mas eu precisava vestir o Lui por inteiro. Eu sabia que permanecer na trincheira implicava no mesmo risco. Morrer vivo. Eu decidi renascer sem ter que morrer. Aos 40 anos, eu comuniquei à minha família e aos meus amigos de que, a partir daquele momento, eu viveria em paz com a minha guerra. Ninguém entendeu nada. Sabe por quê? Porque, para os invisíveis, até as batalhas são invisíveis. Foi aí que entra o professor pesquisador. Eu passei a pesquisar sobre o processo de transgenia, os tratamentos, o acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico. Quanto mais eu pesquisava, mais o Lui pulava dentro de mim. Foi então que, aos 45 anos, eu dei início ao processo de transformação. E comuniquei à universidade de que, em breve, o professor Lui estaria substituindo a professora Nara. Muito bem. Mas o universo é muito caprichoso. Em julho de 2017, eu sou convocado a assumir a docência em uma universidade pública no sul do estado. Era hora de me despedir da universidade que me consagrou como professor universitário. Para isso, eu escolhi agendar um café com uma das pessoas mais caras na universidade para mim, membro da alta administração. E, durante nossa conversa, fui surpreendido. Ele me pergunta, como está o tratamento? Como a sua esposa está se sentindo? Meio embaralhado, eu senti a necessidade de narrar a ele como cheguei ao tratamento. Num gesto sutil e gentil, ele me acena que é desnecessária a minha justificativa. Eu que tanto me justifiquei nessa vida. E ele me pergunta, como você está? Eu digo, em paz com a minha guerra. E ele pede pra mim, levante-se. Fico de pé, frente a frente a ele. E ele diz pra mim, como devo tratá-lo a partir de hoje? Como você vai se chamar? Eu digo, eu vou me chamar Lui. Ele me estende a mão e me diz, me despeço da minha amiga Nara e saúdo o meu amigo Lui. E me deu um abraço fraterno. Naquele momento, eu me senti acolhido e reconhecido como Lui. Para finalizar, ele me pede, Lui, nunca perca a ternura. Não se deixe embrutecer pelo universo masculino. Os homens estão sempre em guerra. Abençoado, eu me preparo para retornar para a cidade onde passei minha infância e adolescência. Onde o Lui foi educado para ser a Nara. E agora retorna definitivamente Lui. Nossa, isso me deu muito medo. Mas muito medo. Eram muitas mudanças ao mesmo tempo agora. Mas eu lembrei da minha avó. Quando a vida me punha em situações de medo, a minha avó costumava dizer. A vida é feita para quem tem coragem. E deixa que fale. As pessoas precisam gastar a saliva para não engasgarem. Essa velhinha era boa. Agarrado a essas perlas, dentre outras. Apoiado pelo amor genuíno da minha esposa, que sempre me viu como Lui. Pelo amor incondicional do meu irmão Abner Lui, de quem tomo de empréstimo segundo o nome. Então, contando com o meu anjo encarnado, minha mãe Asta, eu, Lui, faço a travessia. Para fazer essa travessia não foi nada fácil. Foram momentos muito desafiadores. Permitam-me compartilhar o momento anterior à travessia. Quando eu, travestido de Nara, travestido de mulher, achava que estava enganando todo mundo. Certa feita, eu me dirijo para o anfiteatro da universidade para participar como professor paranilfo de uma formatura, trajando um longo, azul, comprido, com as costas abertas. Vocês conseguem imaginar? E com os cabelos raspados, porque até então era a forma do Lui se expressar nos cortes de cabelo. Quando passa um menininho por mim, me olha, e olha para cima, e olha, e ele diz assim, pai, pai, olha, olha, eu nunca vi um homem vestido de mulher. Gente, naquele instante, eu me senti reconhecido. Eu pensei, eu estou vivo, esse menino me viu. Após sair da trincheira, eu vou percebendo que eu travei, em busca de mim mesmo, intensas batalhas. Intensas batalhas. Dentre elas, eu fui elaborando estratégias de sobrevivência. Eu vou compartilhar uma delas. As pessoas costumavam reparar quando eu e minha esposa andávamos de mãos dadas na rua. Aqueles olhares repreensivos, vigiantes, eram meus velhos conhecidos. E eu tive uma ideia. Eu pensei, agora, quando uma pessoa nos olhar assim, eu vou cumprimentá-la efusivamente, como se fosse minha amiga íntima, entende? Como se eu a conhecesse. Então, a pessoa nos olhava e eu fazia isso. Gente, era como dizer assim, eu sei o que você fez no verão passado. Você não lembra. Tudo bem. Mas eu, eu estava lá. A pessoa perdi o chão. Acho que ela procurava fronteira, trincheira, eu não sei. Mas nós nos divertimos muito com isso. Muito com isso. Nos 45 anos em que eu passei em trincheirado, eu perdi mais do que ganhei. Eu comemorei empates e tréguas. E eu aprendi o quanto que é importante comemorar empates e tréguas. Eu saio da trincheira, assinando a bandeira branca da reconciliação entre meu corpo físico e meu corpo psíquico. E é com imensa alegria, com a alma embebecida de paz, que eu digo pra vocês, sim, eu sou o Lui. Eu sou um homem trans. E estou em paz com a minha guerra. Fiquem tranquilos. A essência não muda, como diria Aristóteles. O que muda é a forma. A essência do Lui é a Nara. Mas a forma do Lui não é a Nara. Sabe quando eu começo a me dar conta que o Lui está incorporando? Quando eu saio do hospital depois de passar uma noite inteira na cadeirinha da humildade, que o SUS tem umas cadeirinhas da humildade, cuidando da minha avó, acessando a rampa de saída do hospital, eu sinto meu corpo leve, solto, meus joelhos não precisam mais se cumprimentar. Basta dizer, e aí, beleza? Quando eu desço a rampa, eu me emociono, eu olho pra mim e digo, nossa, é o Lui se incorporando pouco a pouco. O processo de construção da identidade é uma relação dialética entre o individual e o coletivo. Por isso, eu conto com vocês. E que a boa vontade que habita cada um de nós possa interrogar a nossa humanidade e nos tornar mais humanos, capazes de nos reconhecermos uns nos outros. Mirem, vejam, eu sou tão humano quanto qualquer um de vocês. Meus olhos cabem nos olhos de cada um de vocês. E agora, o que ainda questiona a humanidade de vocês? Acaso é a minha humanidade? Obrigado. Aplausos Aplausos